Vamos lá meus candidatos ao programa de Jó Aprendiz da Petrobras Então gente, eu estou recebendo muitas dúvidas referentes à inscrição Então eu fiz um passo a passo aqui da inscrição Tem algumas partes aqui que eu vou pular porque eu vou estar colocando os meus dados Mas eu vou estar sanando todas as dúvidas aqui nesse vídeo Então preste atenção aqui, vai até o final E não se esqueça de se inscrever no nosso canal E é comentar e dar um like, tá? Vamos aqui agora para a tela do meu comentador Que eu vou mostrar para vocês aqui todo o passo a passo Vamos lá? Primeiro você vai lá no Google e vai botar, né? Jovem Aprendiz Petrobras Tá bom? Vai entrar lá no site que já está destacado aqui Eu tinha ensinado um passo a passo Só que o interessante é que a Petrobras facilitou Você não vai precisar entrar no edital, copiar aquele link Por quê? No próprio site deles, vocês vão descendo aqui, ó No próprio site, eles já colocaram aqui um link para o portal de inscrição Então isso já facilita a nossa vida, tá? Então você vai achar essa tabelinha aqui de duas colunas Escrito situação e vai apertar aqui em inscrever-se Quando você clica aqui, ele vai aparecer embaixo os estados, né? No grupo seres que eu já expliquei para vocês E os estados que estão oportunidade Eu vou clicar aqui RJ Vou clicar em qualquer oportunidade aqui Mas aí você vai escolher a oportunidade Que mais combina com você Tem tanto no turno da manhã Quanto no turno da tarde Então você vai escolher ali a que você acha que mais combina Paulo, eu posso me candidatar a mais de uma oportunidade? Eu não recomendo fazer isso Isso pode ser um modo de desclassificação, tá? Você tem que escolher uma oportunidade E se candidatar àquela oportunidade Tá? Então não faça isso, por favor Então eu vou escolher uma aqui Vou escolher essa aqui Tijuca, turno da manhã Vou clicar aqui Vem em inscrição E aí você vem aqui no botão inscrever-se Tá bom? Então você vai clicar aqui No botão de inscrever-se Então você vai clicar Quando você clicar Ele vai pedir para você fazer o seu login Aqui no site deles Que é no vagas.com.br O seres está vinculado com o site vagas.com.br Se você já tem conta no vagas.com.br Você loga ali Se você não tem Aí você vai ter que fazer isso aqui, ó Você vai ler aqui as informações Ele vai botar aqui Caso contrário Clique para cadastrar um novo currículo Tá vendo? Então você vai clicar aqui Essa parte Você não pode demorar muito Senão o site Se você ficar muito tempo aqui Pensando na senha Pensando no que você vai colocar O site vai cair Isso aconteceu Com um dos meus alunos Por isso que eu até demorei, gente Para gravar o vídeo Porque eu quero Eu queria ver todos os erros Que poderiam acontecer Para estar passando aqui para vocês Então essa parte aqui Não pode demorar Eu não vou nem demorar Já vou preencher aqui Então eu vou preencher todos os meus dados Identificação, login Isso aqui é uma identificação Tipo um login que você usa Para entrar num jogo e tal Então você pode botar um apelido Um número Depois você vai botar a senha E-mail O documento que ele vai pedir Para você colocar CPF E todas essas informações Tá? Eu vou colocar aqui E já volto Pronto Após você ter logado Ele vai pedir para agora você preencher Algumas informações ali Porque eles colocam aqui Atenção Quando você se candidata a uma vaga A empresa recebe um link Para visualizar o seu currículo online Então isso aqui É como se fosse um currículo online Que você vai criar Dentro do site Então você vai ter que preencher Todas as informações E ele vai dando uma barrinha aqui De porcentagem Então você tem a parte do nome Que você vai ter que preencher Todas as suas partes Do nome Se você for clicando aqui Até facilita Tudo aqui E vou ver o que vai aparecer De diferente aqui para vocês E aí eu vou mostrar aqui para vocês Tá bom? Já volto Uma parte aqui gente Que eu acho interessante Que ele pergunta aqui Cargo desejado Você vai botar Jovem aprendiz E aqui ó Área de interesse Novamente Ele vai perguntar Qual é a sua área de interesse Como que você deseja atuar Você deseja atuar como Auxiliar operacional Né? Interessante Você pode atuar como Auxiliar ou na área Operacional Você quer atuar como técnico Como estagiário Como júnior Ou trainee Você também quer fazer isso? Bom Então isso aqui é mais pessoal Gente Júnior e trainee É mais aquela pessoa Que está tipo assim É que é Está se formando Numa área E quer entrar ali Como um júnior Como um trainee Tá bom? Então você pode colocar Tá? Ou um auxiliar Então você pode colocar também Eu Se for Jovem aprendiz Você pode botar Auxiliar operacional E a escolha A área que você tem interesse Né? Eu recomendo você colocar Essa área voltada Mais para administração Comercial de vendas É mais área de interesse Gente Isso aqui é mais um currículo Não quer dizer O que você colocar ali Vai te prejudicar Na escolha Não vai gente Isso aqui é um currículo Online Ele só está criando um currículo Que aí ele vai usar alguns dados Para a inscrição da Petrobras Tá bom? Então pode ficar Tranquilo nessa parte Tá? Vou continuar aqui E já volto Tem uma parte aqui interessante também Que é o que? Ele pede aqui o nível de escolaridade E aí depois ele vai pedir para vocês Colocar o curso Tá? Isso aqui é interessante Eles colocam aqui ó Adiciona as informações dos seus cursos Fundamental Médio Superior Ou se você tem cursos complementares O que são esses cursos complementares? Se você tem um curso de informática Se você tem um curso De idiomas Não sei Você vai colocar ali Se você não tem nenhum curso Que a maioria dos meus inscritos aqui Não tem nenhum curso Eu tenho alunos meus que tem cursos Então vai colocar Quem não tem Você vai botar o nome do curso Então aqui vai vir O nome do curso O nome da instituição Só que aí Tipo assim Aqui tem um tipo de curso Se você está no ensino médio Você vai botar Formação escolar fundamental Primeiro grau E médio segundo grau Ah, mas eu estou no terceiro ano do ensino médio Bota isso aqui Bota esse aqui Porque não tem terceiro ano do ensino médio Não tem aqui no site Então você bota esse médio segundo grau Então se você está Se você está no ensino médio Ou no ensino fundamental Ou se você já concluiu o ensino médio Ou o ensino fundamental Você vai botar essa opção aqui Formação escolar fundamental Primeiro grau E médio segundo grau Você vai colocar Se você tem o ensino médio profissionalizante É tipo aquele ensino médio Que vocês fazem um curso junto Que é aquela Você faz aquele curso Que é integral Aí você vai botar Ensino médio profissionalizante Ou se você tem outras informações Graduações Pós-graduação Aí você vai colocar Curso complementar É quando você tem algum outro curso Que seja de informática De administração E aí você bota em curso complementar Tá bom? Eu vou botar fundamental aqui Então aqui gente Na parte de cursos Você vai botar o nome do curso Ensino médio Tipo de curso Formação escolar fundamental Tá? Vai botar o país Brasil Tal, tal, tal Instituição Aí vem o nome do colégio O nome do colégio Que você fez Tá? Então eu vou botar aqui Na parte de instituição A duração Qual foi a carga horária aí Que você faz o ensino médio Gente O ensino médio é Acima de 40 horas Acima de 40 horas aí Acima de 300 e poucas horas aí Porque tu faz um ano Três anos O ensino médio Então você bota aí Carga longa Tá bom? Bota carga longa aí Que é o ensino médio Tudo bem? Situação Se você interrompeu Se você tá cursando Ou se você tá concluído E o mês de um ano de conclusão Coloquei um aqui De um amigo meu E aí você vai clicar em salvar Bom? Quando você clicar em salvar Pronto Aí aqui ó Todas Quase todas as informações Estão É Tão completo Seu currículo está incompleto E aí ele vai pedir agora Uma foto Eu vou adicionar uma foto Vai pedir pretenção salarial Resumo Então vai pedir Outras informações aqui ó Importantíssima Tá? Já volto aqui Vou preencher elas Se eu ver que é algo Muito extraordinário Que possa ter uma dúvida Aqui de vocês Eu vou voltar aqui Bom gente Ele vai perguntar aqui também O seu resumo profissional Ele bota aqui Faça um resumo De suas qualificações Habilidades E realizações profissionais Né? Então aqui Você vai botar um resumo Da sua qualificação Falando um pouquinho Das suas habilidades Falando um pouquinho Das suas realizações Se você foi um representante De turma Se você já participou De alguma feira Se você ganhou Algum tipo de certificado De premiação No colégio Em algum curso Então é um resumo Da sua vida ali Voltada para essa área profissional Né? Mas eu nunca trabalhei Mas pode contar Suas realizações Em questões de No colégio Né? Que vai contribuir Para a sua vida profissional Né? Então você fala assim ó Fui representante de turma Ó De turma Por um ano No ensino Fundamental Né? Vírgula Né? Você vai colocar Ganhei Um certificado De melhor aluno Na área Em matemática Matemática Entendeu? Então você vai contar Tipo um resumo Das suas habilidades Ah Eu sou uma pessoa proativa Eu sou uma pessoa prestativa Eu sou uma pessoa organizada Tá? E aí você clica em salvar Aí aqui embaixo Vem escrito lá ó Finalizar candidatura Então você precisa preencher Todas as informações Clicou em finalizar candidatura Ele vai avançar aqui Tá bom? É... Para complementar a sua candidatura Deve pressionar o botão Confirmar candidatura Então ele pergunta aqui ó Se é essa vaga aqui Que você quer se candidatar E tal Que é João Aprendiz Tijuca Tá, tá, tá Programa obrigatório Se é tudo isso Você vai clicar em confirmar candidatura Então você vai vir Confirmar candidatura Ele vai aparecer Vaga e fichas de solicitadas Né? Algumas informações Que você vai ter que colocar E ele aparece obrigatório Tá vendo? Porque você vai ficar tentando confirmar Ele não vai confirmar Porque você vai ter que preencher Essa parte aqui ó Programa João Aprendiz Obrigatório Então você vai clicar Quando você clicar Aí vai vir todas as informações ali ó Preenchimento obrigatório Confirma que Você vai trabalhar 4 horas por dia Tal, tal Estou ciente Você lê tudo isso daqui Você vai ter que ler Pá, 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 pá Como você gostaria de ser chamado Agora aqui Essa é a parte Agora esses dados São os dados que vão ser enviados Para a Petrobras É obrigatório colocar aqueles dados do Vagas Tem que ser colocado Que eles estão vinculados E agora você vai Botar as informações aqui Bom, depois vem gênero Estado civil Naturalidade Você possui alguma deficiência Você está concorrendo A alguma das cotas oferecidas no edital Você é beneficiado de algum programa Do governo Sim, eu não posso preencher Gente, porque eu estou botando Os meus dados agora Eu não posso Se eu não estou Eu estou indo contra aqui Eu posso ser processado Tá Porque eu não posso me candidatar A essas oportunidades Eu não posso Eu fiz até o Vagas Que é onde eu posso colocar Aquilo lá eu posso usar Para outras coisas Mas essa parte aqui Eu não posso, gente Vocês que tem que colocar Depois ele vai botar aqui Inserir algumas informações CPF, RG Data de emissão Vem atrás do RG Data de estado de emissão Tá bom? Você vai botar aqui NIS Exemplo aqui Deixar em branco se não possui Isso aqui vem na carteira de trabalho É o número da tua carteira de trabalho Data de emissão Novamente a carteira de trabalho Reservista Se você tem o reservista Você coloca Tá? Não é obrigatório colocar Por quê? Tudo que não tem um asterisco Não é obrigatório colocar Mas se você tem Coloca, tá? Depois se você possui título de leitor Se você possui filhos Nome completo da mãe Nome completo do pai Aí outras informações, né? Os dados bancários Isso aqui é muito importante Você colocar Caso você já possui uma conta Você coloca aqui Porque isso já vai ajudar eles Na parte de pagamento Quando eles for fazer seu pagamento Então eles vão fazer direto na sua conta Então se você tem Você coloca a sua conta aqui Dados de formação Rede de ensino É pública ou privada Lembra que eu comentei com vocês Que essa parte aqui Também é muito importante Isso aqui é muito importante Pois Esses dados aqui Vão De alguma forma Vê lá na parte de desempate Se estiver Empatado Quem estuda privado Vai entrar Quem vai entrar mais É Quem estuda escola pública Vai ter mais preferência Tá? Eu vou correr aqui Porque o nosso vídeo já está Enorme, né gente? Então aí você vai botar Instituição Endereço CEP E tal Colocar as informações aqui Depois você vai botar A média de disciplina De matemática Aí ele bota aqui, ó Os candidatos serão classificados De ordem crescente Descrescente Disciplina da língua portuguesa E matemática Envie foto do seu boletim Então aqui ele pede Pra você enviar em GIF JPEG Ou etc Né? Aí ele bota aqui, ó Pra incluir, né? Você clica aqui, ó Incluir, ó Deixa eu carregar aqui, ó Você vai clicar em incluir Opa, deixa eu voltar aqui Você clica aqui em incluir Aí ele bota aqui, ó Informa o nome do arquivo GIF, JPEG, enviar Então usa o botão Procurar em seu computador Você vai clicar aqui E vai enviar o arquivo Sendo que o arquivo Ele bota aqui O tamanho do teu arquivo Tem que ser de 3 kilobytes A 1 kilobytes Então aqui Ele quer uma imagem Ele quer uma foto A foto é uma imagem de formato GIF ou JPEG Né? Então o que que você pode fazer? Você pode digitalizar Digitaliza Lá o teu boletim Bom Digitaliza ele Deixa eu voltar aqui Você pode digitalizar O teu boletim Escolar Digitalizar Ou você pode tirar uma foto Se tiver uma qualidade boa E aí isso é inteiramente A responsabilidade sua Se você tiver mostrando Porque não adianta Se você mentir na foto Quando você for contratado Eles vão ver outro Então você mentiu E você pode ser processado Tá? Então você vai lá Tira uma foto Tá? Tira uma foto Joga pro computador E envia pra cá Ah pessoal Não tá indo Não tá pegando Tá ficando muito grande Aí gente Você vai ter que configurar Lá na câmera do teu celular Né? A qualidade da foto Né? Ou digitaliza Que eu acho mais fácil Peste alguém pra digitalizar Pega lá Vai na Lan House Bota lá de É o cara digitalizar lá Né? Escanear Né? Ele escaneia E fala assim Tem como escanear em JPEG Pra mim? Ele vai escanear em JPEG Ou em JPG E depois ele bota aqui Aqui o teu boletim Tá bom? Escolar Ah, qual é o boletim escolar? Novamente O boletim escolar Pra quem concluiu o ensino médio Vai enviar do terceiro ano Pra quem tá cursando ainda Vai enviar Ou o ensino médio fundamental Vai enviar do ano passado Principalmente aparecendo As notas de matemática E português Tá? Depois ele vai perguntar aqui Se você já participou De curso de Oaprendiz Se você já ou não Se você botar aqui Não e tal E você vai clicar em Confirmar Tá bom, gente? Você vai clicar aqui Em confirmar Gente, infelizmente Eu não posso colocar Essas informações aqui Eu não posso Porque eu não posso Me candidatar Tá? Então Depois que você clicar em confirmar Me mostra O que que apareceu Fala comigo aqui E eu creio que já termina A parte da inscrição aqui Na minha opinião Eu acho que já Termina a parte da inscrição E você vai estar ali Participando do programa De Jovem Aprendiz Tá bom, gente? Então É isso As informações Vim até aqui Se tiver mais coisas Comentam aqui no vídeo Eu quero que vocês comentam Que aí eu vou gravar Mais vídeos aí Referente a isso Tirando as dúvidas E etc Tá? Então valeu Até a próxima E fica na paz